Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje nós vamos estar falando sobre uma variedade de ametista chevron que é a ametista chevron verde, essa pedra muito bonita e bem poderosa e vale muito a pena conferir. Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuação ao nosso vídeo de hoje. Fui! Bom meus seres iluminados, a ametista chevron verde, ela pode dissipar e remover a energia negativa de nossa vida criando assim um círculo de cura ao nosso redor. Ela vai nos ajudar a aumentar nossa intuição e a sensibilidade a energia psíquicas podendo nos ajudar na recuperação de vícios tanto físicos como psicológicos. A ametista chevron verde tem um poder forte e vai atuar no campo de cura que pode estimular nosso sistema imunológico de uma forma natural podendo atuar aliviando queimaduras e irritações na pele, inchaços e dores de cabeça. Ela é uma pedra conhecida por ser benéfica na purificação e fortalecimento do sangue atuando em uma forma muito mais plena ajudando assim a agir com orientação superior e a seguir o nosso coração. Ela é uma pedra conhecida por ser benéfica na purificação e fortalecimento do sangue ela vai nos trazer uma maior ajuda e assim fazendo com que nós possamos agir com orientação superior e a seguir o nosso coração no caminho espiritual. Esta variedade de ametista chevron vai abrir os chakras da coroa e do terceiro olho estimulando a visão interna, a conexão com os seres interdimensionais e como por exemplo com as fadas. A ametista chevron verde também nos apoia durante nossos trabalhos de cura xamânica e da ativação dos corpos de luz. A maioria das ametistas verdes são obtidas através da exposição de ametistas roxas a altas temperaturas induzidas pelo homem. Porém, é possível que essa mudança de cor ocorra naturalmente pela natureza através da elevação da temperatura geotérmica provocada pelas atividades vulcânicas. A ametista chevron verde fortalece a paz e a alma trazendo generosidade, crescimento pessoal, saúde, felicidade, harmonia, estabilidade e melhorando a nossa fertilidade. Ela atua como uma ponte entre o plexo solar e o chakra do coração além de atuar também nos chakras do terceiro olho e da coroa. Bom, meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da ametista chevron verde e saber que sim, nós podemos encontrar esse tipo de ametista verde natural que sofreu ação geotérmica de funções, de reações vulcânicas. Então, se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no canal. Venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos, você também. Deixe o seu comentário, o seu joinha, o seu like, que é importantíssimo para a divulgação do nosso conteúdo, que é feito com todo o carinho para você. Ative o sininho das notificações e nos siga no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Desde já, meus seres iluminados, gratidão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.